Meu amigo, hoje eu vou te falar, o negócio está feio, muito frio, muito frio, um tanque de grade me esperando ali para lavar, as notícias não são tão boas assim, mas tem algumas coisas aqui que vão animar, vão esquentar um pouquinho a gente hoje. Acho que ninguém lembra da última importação de carduelos que teve aqui no Brasil, foi na década de 90, 93, 94 mais ou menos, e depois disso nunca mais tivemos uma nova importação e a gente foi se virando com essas aves. E hoje nós temos esse plantel que todo mundo conhece aqui no Brasil, o plantel mais forte que nós temos são dos tarins, com o Toninho Marbella sendo pioneiro nas mutações sexo ligadas, espalhando pelo Brasil inteiro essas mutações. 99% dos tarins que existem mutados no Brasil são provenientes do criador Marbella, independente da qualidade das nossas mutações em relação a de outros países. Hoje o que nós temos é isso e foi graças ao pioneirismo do Toninho, a ele ter se dedicado e feito um plantel comercial que pudesse atender a todos. E mais uma vez o Toninho, o Toninho sai na frente novamente com a importação de carduelos e agora em janeiro, depois de tantos anos, desde 90, aí já vão para mais de 20 anos, nós vamos receber algumas aves importadas, já está com o quarentenário reservado e nós vamos gravar lá no criador do Toninho, no criador Marbella, uma conversa, uma conversa, uma entrevista, onde nós vamos falar sobre essas aves que estão chegando e sobre tudo o que ocorreu até se chegar nesse estágio de conseguir trazer, porque foi um caminho muito longo que o Toninho não desistiu, foi até o fim e hoje está aí, né? Eu fico contente em poder falar que nós vamos ter aqui no Brasil as aves que nós merecemos aqui, que nós temos excelentes criadores aqui no Brasil, em todo o estado de São Paulo, interior, nos estados do Nordeste, do Sul, Centro-Oeste, nós temos excelentes criadores aqui e nós vamos evoluir muito na criação de carduelos a partir do ano que vem com essas novas aves chegando, acredito que em 4, 5 anos nós estaremos num patamar show de bola e nós vamos ficar num nível bem parecido, acredito eu, se não for um nível maior ainda que os criadores europeus, pelo nosso clima, não desmerecendo nenhum criador, lá existem excelentes criadores, mas o nosso clima aqui ajuda demais, nós temos aqui o Nordeste com clima excelente para criação, nós temos o Sudeste, Centro-Oeste, temos o Sul, ou seja, nós temos climas para todos os tipos de carduelos que possam vir. Eu vou pedir a vocês que deixem nos comentários qual carduelos você gostaria de ver aqui no Brasil, para a gente poder trazer e ter uma noção de quais as aves que tem o maior desejo, que vai ter uma maior procura aqui dentro. Está ok? Vai ser tipo uma enquete isso, a gente vai ver quais são as aves que devemos trazer, e porque as pessoas querem essas aves e independente disso, essa primeira importação está fechada, já com as aves certas, são aves dos sonhos de qualquer criador e eu vou deixar para o Toninho falar quais são essas aves, porque eu não vou tirar o prazer dele poder divulgar isso, não vou falar aqui, mas já deixo o aviso, essa semana nós já vamos gravar esse vídeo, já vamos colocar no ar, e a evolução da nossa criação de carduelos aqui no Brasil começa a partir do ano que vem, pode ter certeza. Tá bom galera? Agora, trabalhar, lavar grade, cuidar dos bichos, e a vida continua. Valeu galera, um abraço, fica com Deus, até mais.